Oi meu povo, me chamo Cíntia, prazer, sejam todos bem-vindos por aqui, vem acompanhar um pouquinho da minha rotina da manhã Minha gente, hoje eu fui merendar cuscuz com leite, quem já comeu cuscuz com leite, minha gente, é bom demais, meu povo Aí eu fui lá, coloquei o leite já, coloquei açúcar, porque eu como cuscuz com leite com açúcar, minha gente Meu esposo fala que é estranho, que ele come, assim, normal mesmo, né, salgado, mas eu gosto com açúcar Mas alguém aqui já comeu com açúcar, eu gosto demais, é bom demais, minha gente Aí terminei, fui dar uma organizada logo, fui começar a organizar a casa, mas comecei lá pelo quarto, né Pela manhã, a gente, costuma ficar só eu e meu filho em casa, eu tenho três filhos, minha gente Tem a maior, eu tenho 11 anos, e o do meio tem 6 anos, e a menorzinha tem 3 Aí pela manhã estuda a maior e a menor, né, e fica só eu e o menino em casa, né, o de 6 anos E quando meu esposo tá em casa, que não tá de serviço, fica ele também, né Mas hoje tava só eu e ele Aí tomamos café ali, minha gente, com aquele cuscuz Tinha sobrado da janta, aí eu fui deixar minha filha na escola, falei, não vou nem comprar pão não, vou comer cuscuz mesmo, minha gente Aí fui limpar o espelho aí, que tava só mancha, que não dava nem pra se ver direito Aí peguei um pedacinho de bombril aí, com detergente, minha gente, passei, ó, limpei com paninho limpo aí Pra não ficar manchado, e ó, ficou bem limpinho Gosto de limpar assim, minha gente, que aí não fica mancha nenhuma, não, ó, ficou bem limpinho esse fim E fui limpar também meus guarda-roupas, né, minha gente, que tava só pura mancha, as crianças pegam aí Eu sei que tá tudo velhinho, né, minha gente, mas a gente tem que cuidar, né, tem que limpar, manter limpinho Passei esse lustro móvel que eu comprei, minha gente, tem um cheiro esse negócio aí Tô nem fazendo propaganda, também não tô mostrando, mas é muito cheiroso Aí limpei o ventilador, que é o que tá salvando a gente nesse calorzão, minha gente E aí a bagunça que ficou é só esse guarda-roupa que tá sem porta ali, né, minha gente Aí não consigo manter a roupa 100% arrumada sempre, e fica, acaba ficando aquela baguncinha Mas de resto, ficou tudo organizadinho, minha gente, ó, tudo bem organizadinho Cheirosinho, com cheirinho daquele lustro móvel, né, que eu passei nos móveis, fica tudo cheirosinho Mas é isso, minha gente, ó, a gatinha inaugurando o espaço já, organizada aí Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha manhã e fiquem todos com Deus